Que eu ganhei, roupa tudo, eu falei, nossa... Aí eu falei, vai com Deus. É isso. Aí eu fui comprar calça e eu falei, mano, é caro, mas, porra, eu mereço. Tô sem calça jeans, caralho. Mas eu sou um cara que não gosta de calça jeans. Por quê? Porque eu fico parecendo uma gostosa. Porque fica apertadinha, né? Malandro. A coisa é ficar aquela grudada, assim, né? E eu ando rebolando ainda, esse que é o pior. Ah, você é louco. Mas quem foi o cara que falou, mano, você fica gostosa, hein? O quê? De costas? É, como que você sabe que você fica uma gostosa? Ah, às vezes eu ponho tudo em tal, tirar uma foto.